O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Diego Del Rio. Ele é investigador de polícia no estado de São Paulo e faz parte do grupo especial de reação, o famoso GER. Ele é policial civil há 10 anos e tem muita história massa pra contar. Então serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala Diego Del Rio, beleza irmão? Beleza meu irmão, tranquilo. Cara, obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Na última vez já tentamos, não deu, mas agora... Agora foi, né? Agora estamos aí, cara. Cara, pra pessoal que não te conhece ainda, falem um pouquinho que ano que tu entrou na polícia e qual a tua atuação hoje. Cara, eu vou fazer 10 anos na polícia, na verdade em janeiro, então falta aí dois meses pra completar 10 anos. Eu sou investigador de polícia aqui no estado de São Paulo, atualmente eu trabalho no GER, que é o grupo especial de reação, uma unidade tática da polícia civil aqui de São Paulo. Passei por outras unidades, trabalhei no GOI, trabalhei na DISE, trabalhei também em delegacia distrital. Atualmente tô onde era meu sonho, que era o GER. O GER? O GER existe há quanto tempo? Cara, o GER tem 32 anos de existência, tá? O GER tem quase minha idade. Caralho. Começou como grupo especial de resgate, na década de 90, aí a gente tinha muito crime de sequestro aqui em São Paulo, um que não tenha, mas era bem mais latente. Então o grupo foi criado pra combater principalmente essa área do sequestro, né? E com o tempo foi caindo um pouco em desuso esse crime, o grupo não podia ficar parado só pra isso. Então eles até mudaram essa sigla do R de resgate pra reação. O grupo ficou mais amplo, virou uma unidade de aplicações táticas, onde a gente tem células dentro do grupo especializadas em cada área pra poder fazer operações específicas aí, combate ao novo cangaço, combate a quadrilhas mesmo, crimes mais quentes, vamos assim dizer. Show de bola. Como é que funciona a escala de um operador do GER? Cara, nós temos uma escala aí pré-definida mais ou menos, a gente fala tudo mais ou menos, né? Porque na polícia tudo tem acionamento, tudo tem os extras. Às vezes não tem hora pra sair. Se tem hora pra entrar, nunca tem hora pra sair. Mais ou menos a gente trabalha em 24 por 48. Dessas 24 a gente fica em regime de treinamento, se não tiver nenhuma operação e nenhum acionamento. Então a gente treina, faz nossos treinos lá na nossa base, a gente tem uma academia, enfim, tem um CQB, um tatame lá. Se tiver algum acionamento via rádio, que a gente tava até conversando aqui, muitas vezes no próprio rádio, aqui na capital é normal que praticamente todo plantão tenha algum apoio, né? Alguma unidade da polícia civil que tá em algum canto e acaba encontrando um entreveiro que precisa de um apoio, acaba jogando no rádio e a gente vai. E se não tiver esse tipo de apoio, são operações pré-definidas, mandar de busca, mandar de prisão, que eles acionam a gente, dependendo de quem é a pessoa que tem que buscar e onde ela está, acaba sendo a atribuição do GER. Geralmente quando tá no meio das comunidades, um pessoal mais perigoso, o GER acionado pra dar apoio pras unidades, pra poder fazer a busca ou a prisão dessas pessoas. Ah, massa. E a escala é 40 horas semanais? Teria que ser, no caso. Sempre dá mais, né? Sempre dá mais, porque sempre tem sobreaviso, né, cara? Ser acionado, vou dar um exemplo, né? No próximo final de semana eu vou trabalhar sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Mas é normal, a gente tem semana que tá um pouco mais tranquila, tem semana que tá um pouco mais conturbada, é difícil você contar horas, né, semanais. Sim. Tem vez que vai dar 40 em cima, tem vez que passa muito mais que isso. Show de bola. Cara, tu é policial há 10 anos, mas antes, o que você fazia e por que você chegou e pensou, ah, eu vou ser polícia? Na verdade, cara, o que eu fiz antes, eu falo que foi um caminho fora da curva. Eu sou filho de policial, meu pai ficou na polícia, viu, 37 anos. Meu pai era investigador de polícia, ele aposentou. Ele aposentou quando eu estava na academia de polícia. Ah, que isso. Em 2012, meu pai aposentou depois de 37 anos de carreira. Então, eu cresci sempre vendo, né, situação policial. Meu pai chegando, saindo, viatura. Sempre tive aquilo lá comigo, entranhado, assim. Eu saí do colegial, fui fazer faculdade, fiz publicidade e propaganda. Entrei com 17 anos, formei com 21. Durante a faculdade, eu já falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Quero ser polícia, sempre gostei. Mas é aquela parada, né, 17 anos, sabia que eu queria dar vida. Falei, meu, vou fazer qualquer coisa aí. Fui cursar publicidade. Nunca exerci. Só fiz uns estágios ali na área. Formei com 21 anos, com 22 eu já prestei o concurso da polícia. E já passei na primeira fase. É um concurso muito demorado, né. Esse concurso que eu prestei aqui em São Paulo foi o primeiro de nível superior. Tinha prova oral. Foram cinco etapas demoradas. O edital, setembro de 2009. Academia de Polícia 2012. Caralho. Não é que demorou para chamar só, demorou nas etapas. Primeira etapa, prova objetiva, múltipla escolha, teste. Passei. Segunda etapa, prova dissertativa. Questões abertas das matérias, dissertativa e uma redação. Passei. Prova física, prova psicológica e por último a prova oral. Então, banca examinadora, microfone, perguntinhas de direito, informático, raciocínio lógico, português, tudo no microfone. Você imagina, dez candidatos por dia, vezes, sei lá, mil candidatos. Que função, cara. Dez por dia. Imagina o tempo que não levou. Então, só fui assumir janeiro de 2012, a Academia de Polícia. Então, nesse meio tempo, cara, eu estudava, não parava de estudar, porque você tem ali uma etapa de prova oral lá na frente, se tu parar de estudar, vai esquecer tudo. Eu ficava estudando e fazia uns biquinhos. Trabalhei como bartender, fazia umas festas aí, barman. Essas paradas do tipo, enquanto estudava. Então, eu trabalhava mais aos finais de semana, às vezes fazia uma coisa aí durante a semana também, mas era tudo esporádico, tudo bico, assim. Na verdade, eu já passei na primeira fase com 22 anos, é que até eu assumir ali, eu entrei com 23 para 24, 24 anos de idade. Ficou aquela espera, aquela agonia, pô, quando é que vão chamar agora? Já estou aprovado, está meu nome no Diário Oficial aprovado. Então, aí que está, cara. Essa parte até que foi rápida do aprovado. O problema é que, por exemplo, a minha prova oral foi no final de 2011. Eu não estava aprovado ainda. Eu poderia não passar. Eu tinha passado as etapas. Mais de um ano só das etapas. Dois anos as etapas. Então, setembro de 2009, aí a primeira prova, não vou lembrar, mas deve ter sido o começo de 2010. Depois o meio de 2010, depois o fim de 2010, depois o começo de 2011, as etapas. Muito demorada uma para a outra. Principalmente a prova oral. Dez candidatos por dia. Dez, vinte, trinta, até dá. Eu não vou lembrar, mas vamos supor mil. Então, quando deu lá, final de 2011, eu ainda estava na etapa do concurso. Eu não tinha passado. Depois que eu passei, foi até que relativamente rápido. Vamos dizer, final de 2011 que acabou, 2012 foi a academia. Não foi o tempo de chamar, foi o tempo de terminarem as etapas. Durou aí, né? Dois anos, dois anos e alguma coisa. E teu pai não falava, pô, pô, Diego, não entra nessa, cara? Não, meu pai não apoiava. Não apoiava. Apoiava. Meu pai sempre fez polícia, sempre gostou. Ele foi de operação especial também? Meu pai trabalhou, ele fez a carreira dele basicamente em Franca, né? Da minha cidade natal. Eu trabalhei na polícia lá, depois que eu vim para a capital, né? Cidade interior. Certo. Ele fez a carreira dele basicamente toda lá. Lá não tem o grupo operacional, lá não é igual São Paulo, não é fixo. Eu trabalho no GER aqui, eu trabalhei no Gói, aqui eu sou lotado no GER, eu sou só do GER. Na capital, você trabalha numa unidade, você pode servir, por exemplo, ao Gói, que eu servi em Franca, só que não é fixo. Você trabalha no terceiro DP, o outro no quarto DP, o outro na DIG. Aí vai ter uma operação, chama um de cada desses lugares, monta e vai. Acho muito errado. O time não fala a mesma língua, não tem. Mas enfim, é a maneira que funciona. Lá, chamam esporadicamente, troca de roupa e vai. Então ele acabou trabalhando lá no Garra, lá em Franca, mas dentro desses modos que é bem diferente aqui da capital. Sim, e o que sentiu alguma diferença na tua vida, no teu comportamento antes e depois de polícia, você começou a portar uma arma, né? Você sentiu alguma diferença como pessoa do Diego, sei lá, 10, 15 anos atrás, pra hoje? Cara, eu entrei novo, né? Eu entrei com a cabeça, era meio moleque, até você entra meio emocionadão, não quer fazer justiça, você fica todo o seu vilão, vai pegar todo mundo. Com certeza, eu estou muito mais maduro hoje, eu tenho outro pensamento. A arma na cintura muda, muita gente. Eu acho que no meu caso, eu mudei pra bom, assim, eu não virei aquele cara, agora eu sou super corajoso e vou enfrentar todo mundo. Eu fiquei mais tranquilo, sabe? Falei, meu, isso aqui não é brinquedo, tem que encarar. Eu amadureci rápido com isso. Mas com certeza, imagina eu com 23 anos na polícia, eu com 34, né? 24, 34. Eu dei muita cabeça, com certeza. Deu pra evoluir bastante. E a polícia, eu dia a dia na rua, né? Trabalhei em delegacia especializada em tráfico, né? Que é a disease, você acaba evoluindo rápido, assim. Acaba tendo que aprender ali com a rua a evoluir bem. Qual o crime que tu mais curte pegar, cara? Cara, eu trabalhei em delegacia de combate ao tráfico, droga. Eu sempre gostei. Sempre foi o que eu mais gostei. Hoje, na linha operacional, interessante que você pega meio que de tudo, né? É que você não toca investigação no GER, né? Zero. A gente não tem investigação. Não faço grampo, não tenho nem senha de nada. Fiquei até cru disso daí. Nem sei fazer investigação. A gente presta apoio operacional para os setores que fazem investigação. Somos acionados, ou como eu disse, operações pré-estabelecidas, ou o rádio, que aqui na capital tem muito apoio, né? Afinal, são mais de 100 unidades, né? Mais de 100 delegacias aqui. Sempre tem um apoio. Mas eu sempre gostei muito de pegar tráfico, assim. Sempre foi um crime que eu gostei de trabalhar. Já pegou uma situação tensa nesses apoios aí, cara? Ah, cara, é natural, né? Ainda mais na capital. Tem alguma que te marcou mais? Alguma ocorrência que te marcou mais? Olha... Eu perguntei para o Chubão na entrevista. Já derrubou o mala dele. Ele falou, Ah, um dia eu tive que dar uma rasteira num cara ali, derrubar no chão para algemar. Ele fugiu da pergunta. É, às vezes a gente acaba, né? Eu falo, a gente sempre tem que treinar uma luta, alguma parada assim, porque uma hora você acaba tendo que sair com o cara ali, já aconteceu. Tem o dedo quebrado, tem umas paradas que ficaram aí da... O dedo é torto. É. Você acaba tendo que sair com o cara na mão ali para prender ele, isso aí é meio que... Mas teve situação de troca de tiro, já tensa? Já, já. Já aconteceu. Mas deu boa? Deu boa, deu tudo certo. Qual que é mais que chamou a atenção? Não precisa falar nome nem nada, mas qual que te marcou mais? Tu acha que foi... Depois tu pensou, Caralho, que loucura essa porra. Ah, cara, uma que eu acho que foi uma das primeiras, a gente chegou a pegar um assalto, os caras roubando um caminhão de carga, a gente pegou acontecendo. Vocês estavam no plantão? Não, então essa, na verdade, eu trabalhava na Disney, a gente estava investigando os caras, no tráfico, os caras também roubavam. E a gente descobriu isso durante a investigação. Conseguimos pegar eles roubando o caminhão. Mas não deu tempo de render antes, eles roubaram, assim, eles entraram, chegaram a render o motorista. E a hora que a gente foi abordar, eles jogaram para cima, a gente teve que jogar também. Acabou dando tudo certo. Acabou dando para pegar os caras. Talvez essa marcou por ter sido bem lá atrás, foi, vamos dizer, uma das primeiras, assim, mais tensas. Teve troca de tiro, tudo? Teve, teve, teve. Caralho, mano, você está investigando. Eles investigaram o tráfico, os caras foram roubar a carga. E eles no telefone acabaram falando, né, o que eles iam fazer e tal. A gente acabou conseguindo, mais ou menos, ficar nas proximidades e pegar o fato acontecendo. Ficou alguém para contar a história? Não. Tem, tem cara preso até hoje. Ah, tá preso, tá. Então, beleza. É isso que eu queria saber. E, cara, algumas já foram ameaçadas por algum mal aí. Então, foda. Começou do interior de São Paulo, cidade pequena, só mais ou menos todo mundo se conhece. Lá eu cheguei, chegou a acontecer essas paradas do assim, onde você mora, né? Meu pai foi polícia lá, acaba sendo conhecido. Já rolou uma parada do assim, onde você mora. Essas paradas. Já foi uma questão para você de você ficar preocupado ou ir atrás do cara? Não, porque você sente essa parada, sabe? Eu vi que era meio, lógico, ligeiro sempre. Não é, ah, vou ignorar. Pode acontecer, o cara vim. Mas eu vi que nesse caso específico era falação. O nego que está puto porque está preso. Não foi uma ameaça tão concreta assim, de eu falar, porra, tive que mudar meu comportamento. Não foi nesse padrão. ameaça simples, eu vou assim dizer. Nada muito... Quando o policial é ameaçado, né? Às vezes que aconteceu comigo, o cara tinha que puxar o cabrito, tinha que puxar tudo do cara, né? Para ver o que... Não, no caso desse, por exemplo, eu tinha prendido ele. Eu já sabia tudo dele. Já tinha tudo dele, lógico. É que dizer, virar e falar assim, ah, tive que andar mais esperto. Não, isso eu já tive que andar desde que eu andei na polícia. Então, esse fato de você já estar mais ligeiro já é natural do polícia. ele tem que ser assim. Você tem que ser assim. Você tem que mudar esse comportamento. Não frequenta qualquer lugar. Não anda com qualquer companhia. Não vai em qualquer hora. Entendeu? Essa parada é natural. Então, isso eu nem precisei mudar porque eu já era assim. Mas não foi tão incisiva. Estou querendo dizer assim, não foi aquela ameaça que você fala, porra, o negócio foi certo. Só essas ameacinhas... Foi no calor da... No calor ali do momento do cara. Esse tipo de ameaça. Uma ameaça que eu chamaria de bestas. nada muito forte, né? Não entendi. Mas tua vida pessoal, tio, às vezes tu vai pra festa? Como é que tu lida nessa tua vida pessoal? Claro. Com a tua segurança? Ó, essa parada de festa faz muito tempo já, né? Cara, eu estou casado, tenho dois filhos já. Sou um cara bem de boa disso daí. Não sou de festa, não frequento qualquer lugar. E quando eu era solteiro lá atrás na polícia também já... Entendeu? Tinha que mudar. Talvez um tipo de festa que ia antes em certo lugar. Já não dá pra ir mais, cara. Já não dá. Tem que evitar ir sozinho. Bom, e talvez você está com o teu amigo polícia, vai junto, né? Nunca fui de bebê. Sempre fui um cara que ia com a balada e principalmente armado, né? Não dá pra tomar nada. Então, nunca fui muito baladeiro, não. Essa parte pra mim eu não tive que mudar muito porque nunca foi muito minha praia, não. É, balada em... Balada sendo policial tem seus prós e contras, né, cara? Então, imagina, você vai na balada, vai tomar armado, nem pode, cara. Você está na nossa lei, nem pode fazer. O teu parceiro lá que eu vi, o Giovanni, ele tem banda de pagode, tudo. Giovanni, eu falo pra ele, é o defeito dele. Toca a pagode. O maior defeito dele. Nem nas festinhas do parceiro, tu vai? Cara, acho que eu fui em uma, até junto com a esposa, tal. Mas aí é mais assim, barzinho, né? Uma coisa mais... Um barzinho num lugar tranquilo. Falo muito do ambiente, cara. Não é todo o bairro, todo lugar que vai dar pra ir. Geralmente, ele sempre toca em locais mais, assim, que vai dar menos problema, né? Sim. Mas ele toca bastante aí, tá direto tocando. Tu conheceu tua esposa, tu já era policial. Já. Pra ela foi alguma, uma questão ter que se acostumar, que tu tá sempre armado, que tu tá sempre com alguns cuidados, que provavelmente ela, na vida dela, não olhava as coisas por esse ponto de vista e fica com o policial. Nunca, ela nunca teve como questão, no sentido de ter que superar, ela sempre achou legal, ela é advogada, ela queria estudar pra polícia também, ela sempre teve uma veia mais assim, então ela sempre achou legal. essa levei ela pra tirar, ela sempre achou legal, nunca foi uma questão, tipo, nossa, você tá armado. Não, sempre, sempre apoiou. E sempre achou legal. Você tá sempre armado, tipo, não teve essa. sabe essas paradas? Não, não teve, não teve, nossa, precisa, eu casei armado. Eu subi na igreja, no altar armado. Sim, sim. Tava com o padre lá, ela de noiva, eu tava armado. Armado 24 horas, não tem ideia. Então, assim, pra ela não foi uma questão, quando eu falei, nós vamos casar, eu vou subir, tô lá de terno, eu vou subir armado, ela tá bom. Sim. Ela não falou, nossa, pra que isso? Pra ela normal. A minha mina agora, tá se acostumando, mas no início ela ficava, pô, eu vou ali embaixo, jogar o lixo na rada, ali no apartamento, no condomínio, botar o lixo lá embaixo, armado. Sim. Agora, tá chamando, mas ela sempre foi, sempre teve essa. É uma parada, enfim, que bom, né? Que bom, que bom, não foi algo a ser superado, né? Foi algo natural. Mas na tua folga, já teve alguma situação, que teve, um mato, alguma situação, ou... Cara, eu até, eu até contei isso esses dias, né? Até tá na internet também, no outro canal que eu participei. Teve uma situação mais específica, que marcou, que foi na academia. Eu ia treinar na academia, sempre fui armado. Eu havia prendido um cara, há um tempo antes, e há uma questão, né? Geralmente a gente prende, não lembra do cara. Não lembra. O cara não esquece da gente. Quem apanha, não esquece. Apanha, não se sentindo todos, não bate nele. Mas tô dizendo, quem foi, o cara foi preso, ele não esquece. Eu não lembrava dele. E eu fui na academia, e ele tava dando aula, ele dava aula de luta. Nessa mesma academia, eram dois andares, ele dava aula lá embaixo. Eu passei lá, e nem ouvi, nem sabia quem era. E a hora que eu desci pra ir embora, ele tava lá na porta com alguns caras assim, todos de kimono e faixa. E aí, o pá, deu, pô, foi esse aí que me prendeu, pá, falou pros parceiros deles, cara, é, começou a tirar aquela onda, né? Aí, demorei, eu falei, o que que foi, eu tirei, o que que foi que tá pegando, é, seu, seu cuzão, caralho, você me prendeu, pá, e aí, qual que é? Vai querer levar ou não vai? Eu acho que ele pensou, vou dar uma pavora nesse cara, que tá na academia, ele não vai tá aqui, armado, né? que é a, que eu digo assim, porque a arma, a arma é o que separa, né? A força policial é você, tá armado e poder agir, e poder equalizar a força, a arma é um equalizador de forças, então, quem sou eu contra seis, sete caras? Posso ser o maior lutador do mundo, entendeu? A arma equaliza. Ele foi tirando essa onda, começou a calorar ali, deu, paf, só saquei, Sem nem apontar nem nada, a arma equaliza tudo, na hora que você saca, já qual que é, o que vai acontecer, acabou o problema, o problema vai resolver. O que que eles falaram, que hora que você sacou assim? Um pra cada lado, ninguém falou nada, sumiu, bomba de fumaça, bucho, todo mundo correndo, desapareceu do local. Se tu não tivesse, tu acha que eles teriam te pegar? Então, faço essa reflexão, não sei até que ponto o cara ia levar, seria querer, pô, querendo ou não, o cara ia pensar, pô, vou bater no polícia aqui e depois. E depois, essa cidade pequena, meu, não sei como tava a mente dele, ou se ele só queria tirar uma onda, falar, pô, vou falar na frente dos meus alunos, não sei se eram alunos, amigo, vou apavorar o polícia, entendeu? Pra ele ia ser legal, vamos assim dizer, vou dar um apavoro no cara, beleza, não encostei a mão nele, não sei, cara, é difícil pensar com a mente do cara, só sei que não deu pra ele fazer o que ele queria. Um simples equalizador de força, vai, polícia, o que que você quer, o que que tá pegando, o que que foi, prende e prende de novo, pô, acabou, pra cada lado, acabou, zerou a cena. Mas é uma postura meio fora, né, de um professor de arte marcial, normalmente pessoal preza muito pelo respeito e tal, vamos buscar confusão, eu fiquei surpreso, era um faixa preta, por isso que foi preso, se não, é exatamente, eu acho que, era jiu-jitsu, não era, era taekwondo, taekwondo, e tu faz arte marcial? Cara, eu treinei capoeira há muitos anos, né, já, tô parado um tempo, não tenho conseguido conciliar o horário aí, mas tenho muitos anos de capoeira, treinei muay thai, a gente acaba tendo, né, tanto quando eu trabalhei no goi, mesmo no jai, acaba tendo um pouco de jiu-jitsu ali, mas, um pouquinho de cada ali, o importante é sempre tá, apto a sair na mão, se precisar. O ideal era o cara treinar direto, mas também o cara tem tanta coisa na vida, é que tá, tem certas coisas, pô, eu casado hoje, dois filhos, trampo, tal, não consigo, assim, há um tempo, me dedicar sempre, né, esporádico, como eu te disse, na base, na unidade, acaba tendo uma coisa ou outra, não da maneira que eu gostaria, mas acaba tendo uma coisinha, pra gente nunca ficar sem nada. É, imagina, vai precisar, se bem que sair na mão armado, nem sempre é... É, não, não é o ideal, né, mas você tem que estar preparado, caso precisa, e cara, quando tu entrou na polícia civil de São Paulo, você já tinha um pai policial, ele já te falava algumas realidades dentro da polícia, mas mesmo assim, você sentiu a expectativa, a realidade foi diferente, assim, você esperava alguma coisa e era diferente do que você esperava? Não, eu acho que a vantagem de ter um pai lá dentro é que não teve isso, pra mim eu já sabia tudo, eu já sabia as partes ruins, as partes boas, falo muito pro cara que estuda e quer ser polícia, eu odeio concurseiro, acho que o cara que tem que entrar pra polícia, ele tem que querer entrar pra polícia, não ser concurseiro, o concurseiro é aquele cara que é um concurso público, aí ele presta polícia, aí ele fala, vou prestar aqui, pra eu ficar aqui um pouco enquanto eu estudo, não sei o que, vai pra porra do bagulho que você quer, não vem aqui, que aqui não é pra você, eu falo, esse tipo de pessoal eu falo isso, concurso de polícia, o cara quer ser polícia, vale muito a pena ele conversar com outras polícias, pra ele entender como funciona, conversar a fundo, pra não ver se é uma parte boa, tem partes ruins, claro, é que quem faz por paixão, por amor, a parte boa supera, mas é claro, a gente tava conversando, pô, a gente tem o menor salário do Brasil aqui em São Paulo, foi prometido ser o maior, ficou na promessa. Até o final do mandato, ainda tem, tô contando as horas aqui, quem sabe, ainda tem, quem sabe, 23 dias aí, quem sabe, então assim, não foi, mas essas coisas, por eu ter o pai lá dentro, eu já sabia muitas coisas, tirando essa parte do salário, mas como funciona o trabalho, então eu não criei tanta expectativa, e claro, meu pai entrou em 74, ele viveu uma época na polícia maravilhosa, imagina nessa década aí de 80, antes da construção de 88, maravilhoso ser polícia. A liberdade. Liberdade, não tinha esses direitos dos manos aí, tudo a favor do bandido, tudo contra a polícia, não tinha essa cabeça, parada bem diferente, as coisas foram mudando, mas como meu pai, até 2012, ainda tava na polícia, ele foi me passando, era assim, teve essa transição, e virou isso aqui, beleza? Não, beleza, beleza, ainda não dá pra trabalhar, tem medo de chegar uma hora que não dê mais, cara, nós estamos caminhando pra isso, você vê, eu vejo pela polícia militar aqui hoje, todas com câmera, cara, você acha? Se eles querem colocar câmera na polícia militar, pra evitar certos abusos aí, e aí, põe nos políticos, põe câmera neles também, você atrapalha o trabalho do cara, é ruim, sabe, tá sufocando a polícia. você dá brecha pra falar em qualquer coisa, cara, você dá brecha, e atrapalha, então assim, estamos caminhando cada hora pra uma situação mais ruim, mas eu tenho esperança, vai melhorar, a gente tem que ter, vai ficar melhor de trabalhar, a gente vai fazendo o nosso, cara, o importante é aquilo lá, eu faço o que dá com aquilo que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda, então, fazendo o que dá, com o que tem. Tem as paradas ruins, mas o que tu acha o meio mais legal da polícia, cara? O que eu acho mais legal, cara, tem até uma frase que um amigo meu brinca aqui, a gente fala, a polícia é da hora, é legal demais, não tem rotina, né, pra quem gosta aí de operações, de prender, de ir fazer acontecer, é legal pra caralho, não tem rotina, você tá tirando o mal da rua, você tá fazendo o bem quando você tira alguém ruim da rua, quando você recupera alguma coisa de uma vez, e te me devolve pra ela, quando você pega lá a pessoa que tá sofrendo, porque roubaram o que fizeram, e você ampara ela, então, tem todas essas nuances aí juntas, e você trabalha na rua, dinâmico, cada hora, cada dia, um dia diferente, treino, mas também não tem, às vezes, aqueles dias que tu tá já cansado e tal, que ir pra casa, marcou alguma coisa com a mulher e tal, e dá uma situação, tem que ficar mais, às vezes você não fica, puta que pariu, caralho, é, não, sem dúvida, sem dúvida, tive isso há, sei lá, dois plantões atrás, tava dando a minha hora de sair, polícia nosso aí, porra, Pedrinho, o Pedrinho, ele deve ter, não sei se ele falou da ocorrência, deu uns tiros, é, não posto de gasolina, não posto, falou, falou, pegou uma quadrilha, roubou, o Pedrinho é monstro, cara, o Pedrinho é um amigo meu, porque o sofão, beijo pro Pedrinho, o cara sensacional, acabou pegando uma situação aí, que ele trocou, tirou, fala nisso, o parceiro dele me ligando, Virgílio, depois eu ligo pra ele, acho que ele falou do Virgílio, o Virgílio trabalha com ele, só porque a gente falou, falou do Virgílio, e ele acabou pegando essa situação, era um plantão da nossa equipe, e assim, a gente vai no apoio, né, porque a ocorrência, ela sempre deslancha, né, beleza, ele trocou lá, mas teve cara que fugiu, aí a ocorrência vai, a gente teve que ir atrás, informo, entramos em mato, o plantão que eu ia parar ali, nove horas da noite, foi até as quatro da manhã, então assim, isso acontece, às vezes você tem uma parada marcada, zerou, só o que você tinha marcado. Cara, e acontece, não é com baixa frequência, acontece bastante, acontece, capital aqui em São Paulo, Grupo Operacional, acontece com uma certa frequência. E até, eu trabalho em uma cidade pequena, né, mas lá direto, quando eu estava na investigação, agora eu estou no plantão, depois de cinco anos, direto acontecia às vezes, final da tarde, tinha um procedimento, algum rolo, tá querendo. Dá para falar? Pode, pode atender aí, depois eu vou ver o final. Fala Vig. Beleza aí, cara, eu estou aqui na Zona Sul, num podcast que só o Pedro gravou, ontem eu estou gravando hoje. Por quê? Não, não, não demora ainda. Por quê? Melhor? Sim, nós vamos levar o brindado. Mas se você quiser levar o brindado também, fica à vontade. Ah, não, estou zoando, estou zoando. Também, também te amo. Fechou? Valeu, bom, tchau. Essa aí, depois a gente põe aquela que fica preto e branco, os cortezinhos, sabe? Sim, sim. Você põe aquele, só aquele detalhinho do, ô, beleza, que falou. Então, é isso aí, cara. Por exemplo, você pega uma, às vezes não é nem, você nem passa do horário, às vezes por estar na ação na rua, troca de tiro, não sei como é que é o ger, porque depois de uma prisão, tem toda a burocracia depois, você tem um flagrante, você é ouvido. É, na diesel eu lembro muito disso, aqui nós não temos isso, a gente não, cara, a gente não apresenta a ocorrência, a não ser que for muito nossa, mas geralmente como é apoio, a ocorrência é da unidade, a gente só dá o apoio. Ah, então não tem o fórum, não tem nada, não leva o cara preso, não vou ser ouvido. Não é ouvido? Não. Isso aí é maravilhoso. Maravilhoso. Como eu te disse, vou dar um exemplo também, recente aí uma equipe nossa, estava na rua, não estava nem, estava normal assim, andando, pegaram uma, um cara, uma ocorrência em andamento, de um cara que tinha acabado de, ó, o rádio tocando, ao vivão, ao vivão, você vai gravando agora, rádio do ger, acontecendo aí, não, não, não pode, cessa. A equipe nossa estava passando, cara, não era nem nada, acabaram trocando tiro com o cara, ele estava cometendo um crime, entendeu? E aconteceu com a equipe, aí nesse caso sim, você até ouvido, claro, se envolveu ou não conhece, mas via de regra, quando é tipo, mandar de busca, mandar de prisão, acontece tudo normal, a gente, a gente é o apoio. Por exemplo, vocês deram apoio para o Pedrinho lá, foram lá, deram todo o apoio e tal, vocês não ficaram na burocracia depois que tem a polícia? O Pedrinho chega, senta, dá a versão dele, vamos embora. O restante da burocracia é feito lá na unidade, mas sem a gente. Não tem essa burocracia. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu já trabalhei em área que tinha burocracia, nossa, isso é cruel, cara. Porque você faz tudo massa, aprende e tal, agora deu um depois. Nossa, cara, saca, às vezes tem que levar o preso para o médico mesmo. Hoje, para a gente ir lá, é zero papel, não tem papel, não tem um papel de nada, nada, zero papel. Não sei que é uma caneta, um papel, um computador. Só a parte boa. Só a parte boa. se eu não posso reclamar, não. Cara, você acabou de falar aí do blindado. Como é que é o blindado do GER, cara? É um, vocês têm um blindadão e vocês andam com ele na rua normalmente ou só saem às vezes? Só para a operação, a gente tem dois veículos blindados, dois, não vou saber dizer o modelo daquilo lá, uma vanzona, um furgão, não sei o que é. são dois blindados que a gente usa quando precisa fazer incursões específicas em certos locais aqui de São Paulo que é mais perigoso, mais hostil. A gente vai de blindado. É massa, né, cara? É massa. Já deram o tiro no blindado? Já teve, já. Não, não passa. Caralho, isso é muito massa, cara. Tipo, parece, contra as cores, né, mas parece do exército aí o blindado. Você viu, é verdão. Você pega pra mim, irmão. Eu vou dar uma baixada aqui, a gente faz mais um corte aqui, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. A gente volta aqui. O que é que isso aqui agora não é nada demais, não? Voltando só do blindado, a gente usa o blindado pra essas ocorrências mais específicas, que precisa entrar nos locais mais hostis. A gente usa o blindado. Então, não é todo dia, sabe? O blindado fica lá na base. A gente tem um ônibus também, que não é blindado, mas ele é tudo uma central dentro desse ônibus. A gente tem central de câmera, central de GPS lá. Que massa. A gente usa as operações. E daí vocês dão apoio pro que tá acontecendo na hora, mas muitas vezes vocês são chamados pra dar apoio pra cumprimento de mandados de busca e apreensão de equipe de investigação, por exemplo. Isso, isso é o que mais tem. Toda semana. Ó, toda semana, a equipe, ó, você tem que tá às cinco da manhã lá pro debriefing. Isso, isso. E vai passar o que que é? É o mandado de busca, o mandado de prisão de pessoas específicas que vai ter mais a ver com a unidade. Então, não sou um cara simples. São caras que tão em locais mais complicados, né? Os caras do comando, etc. Do PCC. E aí, passam pra gente pra gente ir atrás. E também, a ocorrência enquanto está acontecendo. Que eu vou te falar, cara. São Paulo é praticamente todo dia ter um apoio de rua, assim. Que uma unidade, às vezes uma unidade, o cara vai entregar uma OS, papel. A gente não faz ela vira, os caras vêm pra cima, dá o uso. Praticamente todo dia tem alguma coisa do tipo. A vagabundagem é que São Paulo vem muito pra cima? Como é que tá? Como é que tu avalia o nível? Eu avalio, assim, eles vão pra cima quando eles vêm uma unidade pequena. Então, às vezes, tá uma viatura com dois polícias pequenos. Os caras vêem uma oportunidade ali. Que é o comum de acontecer, cara. Não é só aqui, né? Então, uma viatura, dois polícias dentro, nem arma longa não tá. A unidade, quando a gente tá em mais, pô, a gente entra no lugar lá em 20, 30 caras, veículo blindado, raramente eles jogam pra cima. Isso é mais ou menos uma realidade que eu acho que é comum, assim, né? Unidades especializadas sempre trabalham numa condição de equipamentos melhor, numa condição de quantidade melhor. Os caras costumam testar muito, né? Já pegou preso que não queria ser preso de nenhum, que difícil de segurar o cara se debatendo. Já, cara. Como é que fez, cara? E aí? Não, não, não é onde eu trabalho hoje. Como eu disse, né? Unidade assim, raramente o cara, acho que ele mede as circunstâncias, né? Ele fala, não vou, né, cara? Aqui não vai dar. Você trabalha em unidades, delegacias convencionais, o cara leva um... Não vou, como eu te falei, dedo quebrado. Tem que ir, né? Não vai, você vai. Qual foi o que mais marcou, assim, pra segurar o cara? Porque o cara se debatendo ou não quer ir preso? Cara, esse dedo quebrado, eu cheguei a algemar o cara, a hora que eu tava conduzindo ele, ele torceu a algema, a algema pegou no meu dedo, ficou presa, aí trincou o osso e ele correu, só que na hora que ele correu o dedo ficou preso na algema. Então o dedo foi junto, engastalhado, assim, é até difícil explicar como, ele fez uma torção, algemado pra trás, eu tava conduzindo ele, ele fez uma torção com a mão, que o elo da algema pegou no dedo e virou uma paçoca, isso aqui travou. Caralho. E eu fiquei preso pelo dedo e aí tive que puxar de volta, explicar que tava errado, não pode fazer isso, que é feio. E ele entendeu que não podia fazer, que tava muito errado. Aquela conversa dentro do Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Jamais faríamos algo diferente disso. Ele com certeza entendeu que não era o melhor caminho. E foi preso. Foi preso. Talvez teve... É bom o diálogo que eles levam a lição pra vida, né, cara? Com certeza ele refletiu. Ele refletiu bastante. Caralho. Preso que não quer ser preso, enfim. Enfim. Cara, aí tu tem teu pai na polícia, voltando um pouco nesse assunto. Aí tu entrou pra academia. Pegaram um pouco mais leve contigo porque teu pai era antigão de polícia e isso não deu absolutamente nada. Cara, nada, nada pelo seguinte, eles nem sabiam, né? Então assim, se não me perguntar, eu não chego falando. Cheguei como mais um lá. Descém, só mais um. Ninguém perguntou, só era mais um. Não teve nada assim de vamos facilitar, não vamos piorar nada disso. Era mais um. Como é que foi a academia de polícia tua, cara? Não tá caralho, mano. Época sensacional. É que assim, vim do interior, morei em São Paulo, fiz academia de polícia aqui. Voltei, só acabei a academia, nem trabalhei, fui pro interior. Fiquei lotado lá. trabalhei quase sete anos lá. Depois vim pra cá. Vim pra cá, casei, minha esposa é daqui, voltei pra cá. Mas a princípio trabalhei em Franca, fiz academia aqui. Achei a academia muito legal, cara, muito legal. Foi assim, uma época muito boa. Foi pegada, foi puxada na disciplina ou não? Não, cara, puxado talvez no sentido da carga horária. A gente tinha aula de segunda a sábado, o dia todo e muitas vezes à noite. Porque eles queriam pôr a gente na rua logo. Então eles enxugaram. Minha academia foi quase seis meses de duração. Então talvez uma academia que poderia durar um ano, enfiaram em seis meses, tendo aula quase todo dia, nesse sentido, de sugado, não de ralo, assim. Diferente de cursos operacionais. É uma academia de polícia normal, só o horário que era puxadão, assim. Teve aula de... Você lembra que teve muito aula de fio ou pouco? Cara, não posso reclamar. Até conversei com um colega de outro estado, esse tempo pra trás. Na minha academia de polícia eu dei mais ou menos mil tiros. É bastante. Então a gente ia tirar ali de revólver, pistola, de espingarda, calibre 12, que aqui em São Paulo, não sei como é nos outros estados, a gente sai habilitado em OP3, que fala. Eu saio habilitado da academia de polícia em revólver, pistola, e espingarda, calibre 12. 12. Depois que eu sair da academia de polícia habilitado nisso, eu posso fazer, institucionalmente, pela academia também, o tático 1, onde eu me habilito em submetranadora e carabina. Depois que eu fizer o tático 1, eu posso me habilitar em tático 2, que aí eu posso operar fuzil 556, 762. Aí eu fiz esses cursos depois, mas na academia de polícia você sai como OP3. Fez pela polícia mesmo? É, você faz pela polícia, só que depois da academia. Entendeu? Na academia é OP3. Depois para você operar submetrador, carabina e fuzil são outros cursos. É igual você tirar a carta A, B, depois tira C, depois tira D. Falando em arma, qual a tua opinião sobre a população andar armada, sobre o porte de arma para civis? É, cara, eu acho que é uma situação que tem melhorado muito no Brasil. É tudo muito político, o ano que vem tudo pode mudar para melhor ou para pior, depende de quem vai ganhar as eleições. Claro que tem que ter seus detalhes ali, não pode sair também abrindo a perna para todo mundo, mas já tem, esses detalhes já tem, tipo, não é simples assim, não é qualquer um que pode comprar uma arma, o cara tem que passar, tem que ter a idade mínima, bons antecedentes, emprego, exame. Então, tendo tudo esses critérios bonitinhos, certinhos, redondinhos, tranquilo, está caminhando, está indo bem nesse sentido. Mas você é a favor de que o povo pelo menos tenha a... Sim, sim, sua arma em casa. Pelo menos, pelo menos a posse em casa, tranquilo. Isso daí sempre teve, né? É que está muito em alta agora, mas sempre pôde ter. Mas acho que, tendo todas as regras certinhas... Nunca teve problema com alguém com... Nunca tive. com CAC, nunca tive. A gente também não, que eu já até peguei, a gente já fez mandado de busca e apreensão contra a cara que teve problema de agressão contra a mulher, ameaça contra a mulher e o juiz mandou a gente buscar e apreender a arma dele, que era registrada tudo certo. O cara não recebeu na boa, entregou a arma na boa, nem... Nem que a gente... Deu a versão dele dos fatos, né? Disse que não era bem assim, daquele jeito, mas a gente também não teve problema não, pelo menos a experiência que eu tive duas vezes já. Todo mundo entregou de boa. É, comigo também. Qualquer coisa parecida com isso sempre foi de boa, nunca tive nenhum problema com o KAC. É exceção, né? O cara que é louco que usa a arma assim... É exceção. É que a exceção acontece o seguinte, é exceção, só que isso acontece fica em destaque, né? Isso acontece uma vez, sai em tudo que é lugar, porque é destaque e a mídia adora, né? Tiver qualquer problema com arma, é a primeira capa de tudo. Polêmica, tragédia, o que dá cliques. Que dá cliques. Vamos fazer várias, várias manchete aqui na nossa entrevista para dar cliques. Para dar cliques, é isso mesmo. teve alguma ocorrência que te tocou de alguma forma, te emocionou, uma situação que tu viu, uma investigação, sei lá? Eu tive, bem no começo de polícia, eu cheguei a pegar um caso, não era nem investigação, cara, a polícia militar apresentou um cara na nossa delegacia lá e depois que apresentou, a gente foi investigando em cima dele e o cara era suspeito de estuprar uma criança, cara. Essa parada mexe muito, sabe? Falar em estupro, falar em estupro de criança, porra, cabeça da gente fica, né? Você tem que se segurar para não fazer besteira. E realmente era mesmo, o cara estava com uma calcinha de criança no bolso dele, a gente levantou tudo isso daí, foi ver, ele chegou a pegar uma menina mesmo, bateu, foi complicado. Ele confessou? Assim, começou com a gente investigando, mas até pelo critério de especialidade, passou para a delegacia da mulher, CDM. Então, eu não sei o desfecho disso. Mas ele começou com a gente lá na nossa investigação e ele confessou. Isso marca pelo nível da parada. Porque essa parada, eu não tinha filho na época, eu fico pensando hoje, cara. Nossa. É muito inaceitável, né? Talvez um tipo de ocorrência que eu nunca esqueço. Tá, mano, eu já aprendi alguns também. E sempre o mesmo perfil, né? São caras assim, meio que acima de qualquer suspeito. É, cara. É bem isso. Você nem... O cara trabalha, para a vizinhança, ele é um cara normal. Você nem passa nem perto. É por isso que os pais deixam confiança, né? Porque... Porque eu não imagino. É isso que tem que ter cuidado dos pais, né? Veja bem quem confiar para deixar o seu filho. Só deixar o filho. É complicado, cara. Teve alguma vez que tu já encheu o saco da polícia e pensou eu vou sair dessa parada? Nunca te dei um assim, aquele... Nem meia vez. Nem meia vez? Nem meia. Nem meia. Eu nunca pensei, cara. Nunca cogitou na minha cabeça. Nunca nem... Falei, puta, esse... Não me vejo fazendo outra coisa, cara. É a questão do fazer o que gosta. Mas e aí? A Diana tem. Eu saí daqui e ir lá trabalhar. Não estou desmerecendo nenhuma profissão. É perfil. Às vezes eu botar na minha roupinha social, de repente ir advogar, cursei direito, eu fiz faculdade de direito também. Depois que eu me formei em publicidade e propaganda, eu até na polícia. Comecei faculdade de direito e me formei. Nunca pretendia divulgar. Nada contra. Não é meu perfil. Vou ganhar mais? Eu gosto de fazer isso aqui. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. É o que eu acordo, saio para trabalhar e falo do caralho, eu vou trampar hoje. Legal pra caralho. Puta, legal pra caralho. Claro, tem mulher, filha, às vezes eu te falo, pô, tinha uma parada pra fazer hoje, cala ocorrência, você fica meio boladão, assim, de que ruim, mas não de querer sair. Eu acho que você sair da sua casa feliz que você vai trabalhar, não tem preço, cara. É legal pra caralho. Vibrando. Caralho, essa porra. Não sai de jeito nenhum. Com os parceiros. Com os parceiros, os amigos. Vai treinar, a gente treina muito. Vai treinar tiro, vai treinar as paradas que a gente tem que treinar pra nossa unidade. Eu, pelo contrário, tem hora que eu brinco com os parceiros assim, a gente às vezes faz um puta treino legal, vai numa ocorrência, eu falo, caralho, eu ainda recebo pra isso. Olha que legal, cara. Porra, você tá louco. E não precisa fazer burocracia depois. Não, você tá louco. Mas parada que eu falo, nossa, faria até, faria por prazer. Até brinco, recebo pra isso. Legal pra caralho. Nunca teve problema com correca, corrigidoria. Não, cara, o problema, problema não, a gente tava falando parada de rede social, lá no interior, lá atrás, quando eu comecei a mexer com o Instagram e tal, eu tive um problema com um delegado lá que encheu meu saco com essa parada, mas foi o único. Usar cima dele, tudo, mano, você tá louco, não tem nada demais que o cara tá fazendo. Mas ele chegou a querer jogar pra corrigidoria, tacou papel pra cima aí pra querer fazer um abarulho, mas tinha nada demais, cara. colocar foto no Instagram, vídeo, mostrar o dia a dia é porque a gente gosta. Eu não uso a parada pra me autopromover pra nada. Eu mostro que eu gosto do que eu faço, que eu tenho orgulho, que eu amo a minha polícia e eu mostro pra galera que quer entrar como funciona aqui. Então, pô, o cara me assiste aí e fala, olha que legal, funciona assim, assim, ele fala, porque ele faz, porque ele gosta. A polícia não pode ver isso com maus olhos, entendeu? Eu tô falando bem deles, eu tô falando que eu gosto de estar com eles. Entendeu? Então, isso é uma, eu estou promovendo a instituição, mostrando um pouco do que eu faço com limite. Como a gente falou, tem lock que é pra mais. O cara mostra a parada que não pode mostrar certas partes da operação. Uma coisa é você mostrar ali uma meia foto de uma operação que ninguém sabe quando foi, onde é, porque da coisa você dá detalhes. Você tá expondo coisas que não pode. Então, essa exposição controlada é válida. Você tá mostrando que a instituição tá lá trabalhando pra população. Oi, população, eu tô aqui, eu trabalho pra vocês. Eu sou funcionário de vocês. Tô lá prendendo, tô ralando, acordando cedo pra deixar um local mais seguro pra vocês. É isso que eu quero mostrar. É legal pra galera ver, porque antes tinha muita separação, mas a galera vê o que é a polícia, vê o trabalho da polícia. Mais próximo, né? Mais próximo. Pra ficar aquela coisa intangível. Pô, o cara é a polícia, eu sigo ele ali, olha e mostra. Mais ou menos. Volto a falar, a gente mostra mais ou menos. Não pode mostrar tudo, é óbvio que não pode mostrar. E essa, falando e mostrar tudo, falando essas paradas do delegado da Cunha aí, cara, como é que vocês viam isso quando tava acontecendo? Você pode falar disso aí ou prefere não... Nem coisa disso. Prefere não comentar mesmo? Deixa pra lá. Deixa quieto? Deixa quieto. Não, beleza. Não, não faço a cabeça. Porque... Mas eu posso falar. Você fica à vontade. Ele mostrou bastante a operação, né? Foi o ápice do canal dele. E eu vejo, eu via que isso dividia muitas opiniões. Claro que ele tá fora, adorava, né? Sim. Tanto que o bicho, o cara bombou, né? Mas não sei que... Dentro da instituição eu via muita gente, até não daqui, né? De Santa Catarina. Do Brasil. Do Brasil, gente. De Santa Catarina, criticando, assim. Então eu vejo que pra população fora, adorou. Mas os colegas, os polícias, muitos, ou a maioria, talvez, não achavam muito massa. É... Só assino embaixo. Só fica nisso, não vamos entrar muito lá. É isso. Porque, enfim, e aí ele chegou falando de corrigedoria e tal, perseguição de corrigedoria. Isso existe, sim, às vezes, não é... Não é regras de perseguição, mas às vezes pode ter um chefe, como tu falou, teve um chefe lá que quis ficar de cima, enchendo o sábado. Mas acho que é mais pontual, assim. Exatamente. É específico. O cara foi específico comigo. Ele pegou eu pra Cristo ali. Tanto que os superiores dele falaram comigo e falaram, meu, não tem nada a ver. Fica de boa. Entendeu? Se você estiver fazendo certinho, redondo, não está expondo, não está... Cara, hoje com a internet, eu uso a internet, eu uso o Instagram, mas eu mesmo, cara, eu vejo muitos caras lá que eu falo, meu, isso não dá, cara. Você está expondo ao ridículo a imagem. Você carrega o nome de uma corporação. Eu carrego o nome do Ger, cara. O meu sonho era estar aqui. Eu trabalho hoje onde era meu sonho. Eu tenho o símbolo do Ger tatuado em mim. Você acha que eu vou querer expor a minha unidade? Minha unidade tem os melhores caras do Brasil. Pô, eu trabalho com o Fábio Bopp, meu chefe, o cara mais fodido de todos do Brasil. Eu não vou expor isso aqui, é o ridículo. Eu tenho que andar correto, não ficar fazendo patifaria, coisa que seja escrota aí pra expor a unidade. E hoje a internet abriu o campo pra isso. Tem que tomar cuidado. Muito cara aqui expõe ao ridículo. com atitudes talvez particulares. Se for um ridículo, o que seria? Cara, eu vejo hoje, polícia vai lá pro aplicativo, um TikTok da vida fazer dancinha fardado. Ah, mano, pode tomar um tapa na cara, né? E coisas do tipo, se fosse um exemplo, certos videozinhos, certas coisas que falam, dancinha, sorrisinho, não é a cara de polícia fazer isso, cara. Você tem que mostrar mais seriedade. não vai lá ficar fazendo dancinha com roupa de polícia, ainda que não tiver aparecendo o nome da polícia. Você tá lá todo semi-uniformizado, dançando, piadinha, musiquinha com... Para, cara. Isso, isso eu discordo muito. Eu acho que é o mau uso da rede. Tá? Você não tá, você não tá expondo o seu trabalho dia a dia que você gosta. Você tá sendo um retardado lá no aplicativo, dançando e fazendo comédia com a cara da polícia. Isso pra mim é inadmissível. tem coisas que a gente pensa bem, mas às vezes o cara também falta dar um toque no cara. Se o cara é inteligente, tu dá o toque, ele entende. Sim, se o cara for cabeça aberta, ele fala tudo, tudo, tudo. É, na real mesmo. Fui emocionadão aqui, errei e tal. Eu vou te dizer, quando eu comecei o canal, no YouTube, eu tenho uma pegada na minha vida pessoal, eu gosto de humor, eu sou um cara que que gosta de contar piada, eu gosto disso. Eu comecei meu canal, fiz dois, três vídeos. Um colega meu falou, eu acho muito massa que você tá falando da polícia, você tá muito massa, solta a postura, cara. Muda um pouquinho aqui, não seja tão engraçado, seja um pouco menos engraçado, eu pensei, tem razão, cara. Carrego o nome da polícia. Tem razão. Ainda aqui no particular. É, tem razão. Daí eu mudei um pouco assim o meu estilo de falar. É uma imagem que eu passo com o policial, né? Querendo ou não, as pessoas vão talvez correlacionar. Vão sempre. Com a instituição, então... Mas nada, eu não fiz dancinha. Sim. Cara, a dancinha, eu vou te falar, cara. A dancinha é falta de couro, viu? É falta de couro. Ali é falta de couro. Dancinha é foda. Agora tem aqueles polícia que é institucionalizado, por exemplo, que os PM lá, a banda da PM fica tocando. É, é. É institucionalizado, é o marketing deles. Beleza. É com o aval do comando. Com o aval do comando, é um, sei lá. Tipo, vamos fazer uma... Eu acho, por um lado, eu acho engraçado, mas que aproxima, né? Aproxima com a maioria da sociedade, mas por outro, às vezes, às vezes os ladrões ficam... Não, é sim comédia. É isso. Eu, eu, opinião, opinião minha, cara. Pelo amor de Deus. É que assim, falar de polícia é complicado. Eu sou um cara fã de polícia. Eu adoro a polícia militar, tenho um amigo da polícia militar. Eu sou fã da polícia militar. Adoro a polícia federal. Assim, não estou criticando os caras. Mas, por exemplo, a banda, a banda existe faz muitos anos. Sempre teve banda na PM. Eu acho que envolve o seguinte, tem músicas e músicas. Tem música que dá para tocar. Uma música mais séria, imagina os caras tocando um instrumento. Mas, pô, tocar um machézão lá, um funk, não dá, cara. Com os caras dançando ainda. Cachorro lá de coração. Com o cara dançando. Late coração, cachorro lá de coração. Fazendo a paradinha da mão para mais, irmão. Não precisa, irmão. Só com uma parada séria, uma música, um hino ali, uma parada legal, bonito. Um lado meu, eu acho muito engraçado e o outro, eu acho muito ridículo. Eu fico nesse... Nesse... Nesse liame. Nesse liame, assim. É engraçado, mas engraçado nem sempre é bom, cara. E aí? Dancinha, papapá, de cinto, de arma, fazendo um... Pô, me ajuda a te ajudar. Isso aí gerou meme no Brasil inteiro. Gerou. Os ladrões, os ladrões não rezar, né? Aí você falou, imagina o ladrão assistindo essa porra. O ladrão tá lá. Aí tu vai prender o ladrão depois dele. Porra, senhor, eu te vi lá dançando lá de coração, da hora. Hã? Você acha que não fica bom, né, cara? Não fica bom, né? É fã, né? Penso eu. É, mas eu vejo que tu nas redes sociais, cara. É, tu posta mais foto, assim, se posta vídeo muito... Tu posta, na verdade, quase nada do teu trabalho. É mais foto mesmo e sem detalhe nenhum. Uma foto trampou. Mas no início tu chegou a falar um pouquinho mais? Não. E agora tu parou? Nunca fui. Sempre fui assim, cara. Uma foto, um vídeo curto, bem curto. Evitar polêmica, evitar opinião desnecessária. Posto muita coisa na minha família, meus filhos e tal. De polícia é o básico. Sou polícia, mostro o que eu faço, o que eu gosto. Querem vir pra cá, é legal, é isso que eu faço, tenho orgulho. Mas não dá pra ir pra mais. Ficou restrito. Show. É o básico. Tu curte tiro pra caralho, né? Dá aula de tiro. Quem são as tuas referências no tiro, cara? Cara, eu tô me especializando agora, acabando minha pós-graduação em balística. Então, assim, o mundo da arma de fogo, da balística no geral, é uma hora que eu gosto, eu estudo muito. O próprio conterrâneo seu lá, doutor João da Cunha, O delegado de polícia. Pra mim, o maior cara da balística do Brasil. Um beijo pra ele, que eu adoro, meu irmão. é uma grande referência nesse mundo. Alguns desses caras, né, cara? São antes desse mundo da balística, o Barros. Tem esses caras já tão bem conhecidos, né? João Bosco. Os caras são bem conhecidos no mundo aí, são grandes mentores meus, assim, no mundo da balística, que eu admiro bastante, que eu acabo estudando muito. Dou aula de tiro lá no projeto policial, faz tempo. Tenho meu curso de porte e combate velado, que eu, juntamente com o Giovanni, montamos bastante carinho, bem elaborado. Esse curso tem, a gente tem feito bastante, ele tem sido bem legal. Vivo sempre enfurnado nisso aí. Adoro arma, desmonto, pinto, dou aula, sou armeiro, desmonto arma, pinto arma, gosto de pintar, comprar as tintas, pinto arma. Tem quantas armas? Eu tenho nove. Nove? Tem arma longa? Eu tenho. Tem. sete e meia dois mil e uma R10. Porra! Aí sim, hein? É, bem legal. Padrão. Padrão. Você dá aula no projeto policial lá com o Bilinski, né? Como é que é tampar com ele lá? Pô, legal pra caralho, faz quase três anos que eu tô com ele lá, porra, projeto que a gente se dá super bem. Vocês já viajaram também pelo Brasil? Eu não cheguei, o Paulo viaja muito, eu nunca consegui viajar, porque eu nunca consigo acompanhar a agenda dele. Entendi. Mas complicado minha agenda aqui, família, a polícia, ele viaja às vezes durante a semana, nunca consegui viajar. Mas o projeto policial, ele é itinerante, a gente não depende de nada. Nós temos as armas do projeto policial, as munições do projeto policial e a ideia do projeto policial. Os cursos montados por nós, a gente pode chegar em qualquer lugar do Brasil e aplicar o curso. eu só não consigo viajar muito, na verdade eu viajarei nenhuma vez, mas aqui em São Paulo, todo mês. E quando eu rolo lá com a ex-namorada dele, como é que chegou essa notícia pra vocês? Cara, onde é que você tava? Como é que foi esse baque aí? Porque pra mim que tava longe aqui, caralho, foi louco, hein? Eu tava em casa e um polícia amigo nosso em comum me ligou, falou, meu, o que que tá acontecendo com o Paulo? Eu falei, não sei, eu que te pergunto, e o cara é eufórico assim, ele falou, cara, parece que ele acabou de tomar três tiros, só que o cara só tinha essa informação. Eu falei, como assim, Ele falou, ele tá no hospital, tal hospital, em tal lugar, tô voando pra lá, porque parece que ele tomou três tiros. Eu morava pertinho do Giovanni, policial militar, que é irmão meu. Liguei pra ele, falei, mano, parece que o Paulo tomou três tiros, cara, não sei o que que foi, vamos lá, ali, bora, tô te pegando aí. Catei meu furo, meu fuzil, botei na abandona. Foi com fuzil, né? Falei, meu, não sei o que que é, vai que a gente vai ter que catar uns caras que foram roubar ele, ou foram pra matar ele, não sabia o que era. O Giovanni me buscou, já fuzil, colete, não sei o que que era. No caminho, que começou as ligações, que caiu a história lá, o que que realmente era. Nós fomos, eu e o Giovanni fomos, a segundo, segundo carro a chegar no hospital. Tinha só uma pessoa que tinha chegado primeiro lá, nós fomos segundos a chegar lá. Porra, os médicos falaram que ele não ia aguentar, cara. É mesmo? É. Porque assim, chegou mauzão, né? Chegaram a falar assim, não assim, que é incisivo, não vai aguentar, mas sabe aquela parada, pô, tá foda lá, os caras passando essas notícias pra gente, a gente, caralho, agora, você fica meio, não tem o que você fazer, né? E as notícias, tudo meio conturbada, informação, que até a história, cara, é um milhão de histórias correndo, você fica, você já não sabe mais o que que é. E a mídia já quer resolver o fato em 10 minutos. 10 minutos. A gente ficou lá o dia todo, tal, mas aí ficou vários dias internado, passou pela cirurgia, graças a Deus, tá bem pra caramba, super bem, superou bem. Cara, é foda um colega assim, muito próximo. dando aula uma semana antes. Teve outro colega que foi baleado em missão, aí. Cara, graças a Deus, eu nunca perdi nenhum colega em missão. Puxa, agora sim, não tô lembrando de nenhum. Que bom, né? Que bom. Pode ser que eu lembre, mas nenhum que tenha sido baleado, graças a Deus. Cara, agora nós vamos pegar as perguntas da galera no Instagram, que eu abri perguntas lá, consegue me dar as perguntas do Gustavo. Dá uma conferida na bateria ali do iPhone, ver se... Manda. Vamos ver o que a rapaziada mandou, vamos ver se tem alguma coisa diferente do que a gente falou. A galera às vezes vê e fala, tatuagem, papapá. Várias perguntas aqui, vamos lá, vamos lá. Pode tatuagem na polícia, estou com uma... O que? Uma K? Uma K de K, uma M16 de K. Você viu que só bateu o pau, eu quero perguntas. Pergunta, pergunta. A Letícia Xavier, Letícia Batista Xavier, perguntou, boa tarde, Diego, você quando passou para a polícia, você já tinha uma boa base de estudo ou começou a estudar do zero? Bom, como eu disse, a minha formação acadêmica não era direito, não que precise ser, a polícia de São Paulo, o concurso de investigador a nível superior em qualquer área, só que cobra-se muito direito. Então, para mim, já foi meio complicado. Imagina, eu tenho que estudar muito direito sem ter feito a faculdade. Não tinha base, comecei do zero. Fui fazer cursinho, cursinho preparatório. E até, como eu disse do direito, a primeira aula foi processo penal. O professor Nestor Távora, ele falou a palavra jurisprudência, eu quase chorei. Falei, que jurisprudência, cara? Aí que eu vi, eu falei, caramba, eu estou cru mesmo. Foi do zero. Cursinho do zero, apostila do zero, do zero, zero. Dedicação, estudar bastante. Chegou lá, foi aprovado dentro das vagas? Ou excedente? Não, fui dentro das vagas. Dentro das vagas. Eu só prestei concurso da polícia, cara. Eu prestei polícia federal, polícia militar de Minas, polícia militar de São Paulo e polícia civil de São Paulo. Só prestei isso. Na federal, eu fiquei por pouco. Você tentou na época federal ainda, ou depois? Foi meio tudo junto. O primeiro concurso que eu prestei foi PM de Minas. Não passei na primeira fase. Segundo concurso, polícia federal, a gente. Não passei na primeira fase. Terceiro concurso, PM de São Paulo. Cheguei até a última fase, passei em tudo. Fui reprovado por causa de tatuagem. Ah, na época podia reprovar. Na época podia reprovar. Tinha tatuagem minha na perna, não tinha no braço. Só que aparecia no uniforme de educação física ou no uniforme de operação federal. Não podia. Estava no edital. Passei em todas as etapas. Só que, na verdade, eu passei no da polícia civil na primeira fase. Na segunda fase, enquanto eu estava estudando, saiu o da PM de São Paulo, que eu prestei. Não passei, continuei no da polícia civil. Meu foco maior já era a polícia civil. É que eu pensei, enquanto não acaba, eu trabalho na militar, venho para civil, ou pode ser que eu gostasse mais de lá. Amo todas as polícias. Não sei. Eu me identifico mais com a polícia civil. Mas, prestei esses concursos. Hoje não pensa mais fazer outro concurso, né? Talvez para delegado. Para delegado? Talvez. Aí, ó. Talvez. Está formado em direito? Sou formado em direito. Sim, hein? É, eu faria. Faz para Santa Catarina o salário lá, vai ficar acima dos 20 mil agora. Então, cara, tem esses lances, sabe? Tudo mais, cara, imagina mover toda a estrutura familiar para lá. Todo mundo... Então, mulher trabalha aqui? Não. Mas é que eu tenho minhas coisas aqui, né? Entendi. Aula de ti e tal. Não vou dizer que não, mas assim, eu terei que pensar muito. Eu adoro Santa Catarina, adoro. Pô, sensacional, mas... Todo paulista, não. Não, não. Mas teria que pensar muito, não é uma coisa que eu já poderia dizer de cara, vou prestar lá. Tudo pode acontecer. Massa. Tu já fez treinamento com o Doc Maniglia? Já. Eu entrevistei ele. Entrevistou? Bom demais. Pô, o Doc é sensacional. Sensacional. Sou fã, amigo. Adoro o Doc. O bicho é... Passou. Pegou a instrução de APH? Tive instrução de APH com ele. Já deu instrução aqui em São Paulo, junto com o gringo que ele trouxe aí para a gente. Amigo meu, meu professor da pós. O cara é sensacional. O cara é foda. O Davi Galotti perguntou, a etapa a ser paga em um curso de operações especiais da civil é mais pesada do que a PM? Teve etapa, curso para entrar? Não, cara. Infelizmente, hoje no GER a gente ainda não tem o curso. A gente tem um TAF, um teste de aptidão física. Como é que faz? Eu quero ser do GER. O que que tu faz aí? No mínimo cinco anos de polícia. Perfil. Análise de perfil. Uma coisa bem subjetiva mesmo. Teste de aptidão física. Que, na moral, os caras fizeram o TAF do GER em cima do TAF da SWAT. Embaçado. Teste de aptidão técnica. Proficiência de tiro. Beleza. E o TAF, o teste de aptidão física, se repete todo ano. Todo ano tem um... E tem que ser aceito também, né? Sim. Tem uma e-mail que me investiga. Sim, tem meio que um... Análise de perfil investigativo. Essas palavras. Tem meio que isso, né? Eu entrevistei o Chubão, né? Muita gente mandou nos comentários para mim como o Chubão entrou no GER por causa do teste físico. Porque o Chubão está acima do peso. Aí ficaram falando. Só que ele é muito tempo de polícia. Não sei como é que foi... É. Foi... É. Se ele só foi... Ele estava numa especializada, só foi... É, foi uma parada mais assim. Como ele já estava dentro... Ele estava no garra e foi um caminho um pouco diferente. Como ele já estava dentro de uma especializada, já... Isso. Exatamente. Foi um caminho mais diferente. Também o cara já tem história, né? O pessoal... Já tem um tempo de polícia. Acho que leva em consideração. Não, é um cara que tem experiência e tal. Imagina que... Exatamente. Que isso aí seja levado em conta. Agora, se ele tivesse recém-entrado... Não, esquece. Não ia rolar. Hoje, quem quer vai passar. Quem está novo aí e quer entrar, vai ter que passar por isso aí. Exatamente. O teste físico engloba o quê? Puta, cara. Tu lembra como ele foi? 5 horas de prova, cara. 5 horas de prova? É. Até acabar tudo. É porque tem natação, tem salto de plataforma, tem apneia, tem corrida, tem barra. Tem flexão, tem abdominal, tem subida de corda, tem pular muro, tem subir escada. Porra. Tudo isso tem tempos. No crossfit, 5 horas seguidas. Você ficar 3 dias sem conseguir se mexer direito. Tem salto, como eu falei, salta para a plataforma. Isso que tu é um cara que costuma fazer atividade física. Ah, não, tem todo dia. E mesmo assim, tu achou... Ah, puxado. 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 Fácil, não, sempre, a vida inteira faço atividade física. Claro, tem que estar voando para passar. Tem. Tem. É, foda. Vamos ver outro aqui. André Lima mandou foguinho. Não quero foguinho, eu quero... Eu quero... Não quero foguinho, não. Perguntas. Pedro Guilherme, como começou a estudar sobre balística? Cara, mas é interessante, ó. Balística, é que assim, eu falo muito do João, porque foi o primeiro cara que eu tive contato com a balística. Pelo simples fato que um dia eu estava na minha casa, eu falei, cara, eu tenho uma pistola .40 aqui. Eu falei, por que ela chama .40? Por quê? Eu não sei por que ela chama .40. Eu pensei, eu tinha duas pistolas na época. Eu falei, eu tenho uma .380. Por que a .380 tem um número maior que a .40, só que ela é menor? Olha que louco. Entendi. Fiquei nóia. Falei, vou procurar isso. Na época, isso sei lá, 5, 6 anos atrás, o material era muito pouco, era escasso. E eu achei um vídeo de doutor João da Cunha Neto explicando majestosamente sobre esses detalhes. Falei, caralho, é isso, mano. É diâmetro de projétil. Nós estamos falando em milésimo de polegada, centésimo de polegada, todas essas nuances aí. Eu falei, do caralho. Comecei a interessar no assunto. Estudar, ler, estudar, ler. Eu sou da primeira turma de pós-graduação da Católica de Santa Catarina. Aí, ó. Terminando agora, tem mais uma semana, duas de aula. O da Cunha dá aula lá. Ele dá aula lá. Deu, né? Já passou. É o João da Cunha. Por favor. O da Cunha é de verdade. Eu não vou falar nada. Bora lá. Só com os feras. Ok. Obrigado, Ida. Queria pergunta. Vamos lá. Dois monstros. Ok. Vamos abrir outro aqui. Pergunta pro Del Rio, Wesley Aguiar. Como foi a transição da carreira de modelo pra carreira policial? Sou muito seu fã. Abraço. Olha só. É que eu não tive carreira de modelo. Cara, a galera às vezes confunde o seguinte. Carreira, né? Não trabalhei com isso. Fiz algumas paradas. Que chamava. Ah, vou fazer uma foto com a marca aqui. Eu fazia. Não era carreira. Nunca gostei. Fazia porque era um bico. Pagava. Dá um dinheiro, né? Mas nunca gostei. Nunca foi minha cara. Não ficar tirando fotinha, mexer com essas paradas. Então, simples. Não foi carreira. Fiz uma parada ou outra. Não tive carreira disso. Não teve uma transição disso. Não, pá. Porra, você veio de polícia, caralho. Essa porra de carreira de modelo, caralho. Os caras te falaram na doelha. Não, só pode. Não, mas não é. Eu entendo. Já saiu umas paradas minhas em rede social. Aí, ah, policial deixa carreira de modelo. Não é carreira, pô. Fiz três trampos do bagulho. Cara, tu tem jeito que vai ser chamado pro encontro com Fátima Bernardes de manhã, assim. Tipo, pra falar como é que foi a... Como é que foi a transição da carreira de modelo? Para, mano. Nem a minha cara é isso aí. Falando em Fátima Bernardes, isso que não tem nada a ver, na real. Você tinha me comentado que participou de um reality show. Puta, irmão. Falar disso? Não posso. Contratualmente, não. Então, eu não vou falar disso. Não vou falar disso. A única coisa que a gente pode falar aqui, que tem alguma coisa. Que é preta lá, corta. Participei de um reality, ponto. Ponto. Não sei de onde, não sei de uma nada. Logo mais certo. Não posso falar que... Então, eu vou cortar o... Da... Fechou. Da coisa. Lembrando aqui, Caoa, lembre de cortar isso na edição. Boa, Caoa. Bora lá. Contratualmente. Contratualmente. O Gustavo Ducles perguntou, qual a operação dele mais difícil da carreira? Dele e da sua, Caoa? Abraço. A gente comentou alguma coisa aqui, né? Falamos, já está falando. É, alguma operação que você achou mais difícil. Já está saindo aí. Só voltar um pouquinho o vídeo para trás. Da minha, Gustavo, eu já tive uma situação... Já tive algumas, né? Nunca troquei tiro, mas... De vagabundo ir para o mato e ter que ir para o mato atrás. Então... Até foda. Na verdade, até foi um pouco de cabacice, nossa. Que a gente não sabia que a... A gente achou que a gente pegou o cara de surpresa, mas o cara estava mais ligado do que a gente pensava. A gente foi cumprir um mandato de prisão na frente. O cara deu o pinote muito rápido. Ele... A gente só passou na frente na casa. Ele já conseguiu ir por trás. A gente imaginou que a gente pegou aí. Começou a ir para o mato, pular muro, muro, muro. Polícia, polícia. Para a população falando, foi para lá, foi para lá. Entrou no mato lá. Aí, depois de uma hora e pouco, a gente achou o cara todo ralado, que ele entrou correndo no mato. Não foi a gente que bateu, foi... Foi o mato. Foi o mato. Entrou todo ralado, que pulou seco lá, que nem louco. Mas acho que foi o cara mais difícil de catar, assim. Uma hora e pouco no mato. No mato, o mato é difícil, cara. No mato é... Tem que aproveitar que é mato. Mas, enfim. O Pedro Chaves falou, finalmente com ele. Pergunta como ele concilia a vida particular e profissional. Cara, é que ficou bem amplo, né? Eu não tenho problema, cara. Assim, graças a Deus. Trampo, vou para casa, vou para casa e trampo. Tenho uma vida bem empacada, assim, típico do cara casado com dois filhos. Então, trampo, dou minhas aulas de tiro em casa. Não tenho grandes problemas com conciliar isso, entendeu? Sem problema. Tenho meu tempo para trabalhar, tenho meu tempo para cuidar da família. Bem dividido, sem grandes problemas. Nunca levou o problema do trabalho para casa? Não. Chegou em casa... Assim, a gente tem, cara, eu sou polícia 24 horas, né? Não é tô em casa, esqueci a polícia. Não. Tenho menos neurose. Tá nos grupos. Tá nos grupos ligeiros, mas não de levar o problema. Minha mulher é bem de boa com isso aí. Eu nunca... Nunca teve problema com isso. E os teus filhos, tu quer que entra na polícia? Cara, se entrar, legal. Não vou, assim, vou deixar solto. Mostro como funciona, quiser entrar, vai ser legal. Se quiser ir para outra parada, vai fazer o que quiser fazer. O cheiro era. O RHO 3907, provavelmente é um fake, mas ele perguntou aqui, como lidar com o medo de uma abordagem? Em uma abordagem, mas acho que... Com medo dele, né? É, exatamente. Quem não deve, não tem, tio. Quem tem medo é o... Você não deve, não teme. Cara, a polícia, o cara não tem uma placa na testa. Sou um cidadão de bem. Às vezes, a galera não tem, nós estamos com a informação. Que o cara está com a roupa tal e carro tal e ladrão de banco. Como é que eu vou chegar? Por favor, senhor cidadão. Assim, muito calmo. Tem que ser enérgico. Se o cara não deve nada, beleza. Está aqui, documento. Olha o carro. Falou, valeu, abraço, bom serviço. Já era. Não deve, não tem. É, eu acho que ficou meio dúbio ali a pergunta dele, mas talvez ele também falou de você como policial lidar com medo, se alguma vez foi uma questão para você, sei lá. Ai, que porra, né? Também não... O nosso trampo é esse. Acho que sempre dá uma adrenalina antes de qualquer operação. Ah, normal, né? Não precisa de barral. Não sabe o que tem atrás da porta, né? Mas é isso que depois... É isso que dá aquele tesão de trabalhar, no real. É isso que é legal. Essa adrenalina aí. É isso que é legal. Por enquanto é isso das perguntas da galera. Fechamos as perguntas da galera. Agora nós vamos para o quadro Tiro Rápido. O que é um tiro rápido? Eu vou falar uma frase e você vai completar com uma palavra ou com uma frase também rápida. É tipo, sei lá, o de frente com o Gabi, lembra? Bola de água rápida. Essa porra mesmo. Essa porra mesmo. Mas apresentada por um masculino. Uma linguagem da PM, né? Uma masculina. De frente com o Calma. De frente com o Calma. Bora lá. Diego Del Rio. Polícia é... Da hora. Show. Um motivo para ser policial? Taptidão. Um motivo para não ser policial? Concurseiro emocionado que usa para trampolim a polícia. É foda, né? Foda. Tu viu lá em Santa Catarina metade dos que foram chamados do concurso que foram aprovados no nosso MIR. Toda a academia de polícia é sempre com metade da galera. É só trampolim. É só para ter um... É foda, né? Aí atrasa para entrar gente. Atrasa. Atrapalha a polícia. O que eu mais gosto da polícia é... Tudo. O que eu menos gosto da polícia é... Salário. Quanto tu acha que deveria ser? Cara, o salário inicial nosso não podia ser menos que 10 contas, vai. Cara, essa é a risca a vida, irmão. Pelos outros. Você serve a sociedade. Concurso de nível superior, difícil, tem que estudar para caralho, para entrar, ralo, madrugada. Não é justo, cara. Não é justo. Você vê político... Puta, salário, irmão. Hoje quase... Cheio de benefício. Cheio de benefício, a gente tem benefício do quê? Só que a gente compra do próprio bolso, irmão. Eu compro o meu uniforme. O único benefício, eu acho que ia dizer que é polícia. É, só se for, irmão. Ser policial é ser... Ser policial é ser herói. Pô, é. Minha família é... Tudo pra mim. Dois filhos. Dois filhos. Mudou, cara, a tua vida, assim, depois de ser pai? Tu acha que tu mudou como pessoa? Outra pessoa. A vida passou a ter mais sentido. Muito mais. Isso é louco. Tu sente que tu segurou... Talvez tu antes era mais irresponsável, ou seja... Isso acontece mesmo. Não é falação, não. Você fica muito mais responsável. Cara, era uma parada assim... Lógico, a gente preza por nossa vida. Pô, eu tenho medo de morrer, né? Porque eu quero morrer. Agora, com o filho, se eu quero morrer, você tem que... Você tem uma missão ali pra cuidar deles. Eu não posso deixar eles sem eu. O negócio é muito... Vai muito além. Amor é condicional. Assina embaixo. Depois que eu tive filho, também é outra parada. Muda tudo. Amigos na polícia são? Irmãos. Sua vida depende deles. A dele e de você. Policial bom é policial? Que ama o que faz. Bandido bom é bandido. Que ama o que faz é. Bandido bom é bandido... É... Fala 300. Essa tá difícil. Bandido bom é bandido... É bandido fora do nosso caminho, cara. Chora, sem atrasar o cidadão de bem. Então tá bom. Virar a noite em ocorrência é... Cansativo, mas... A maioria das vezes, quando a ocorrência é a noite, é legal. Delegado de polícia é... Um cargo de chefia dentro da polícia. Nada de... Nada demais. Um cargo. Já teve chefe pau no cu? Já. Acho que nunca, né? Com certeza. Tive essa situação aí da... Semicorredoria lá. Que um chefe tentou me mandar lá. De graça toda. Por o... Por o ego dele. É uma ameaça. É uma ameaça. Finalizado. Tiro rápido. Nós vamos para o último quadro. Temos aí passando uma hora de entrevista. Último quadro do canal. Que é o Aborda ou Não Aborda. Que eu vou mostrar algumas fotos pra você. E você disse Aborda ou Não Aborda. Se abordar, você... Não concorda com as ideias. Não concorda com a pessoa. Ou não gosta da pessoa. Agora temos... Tire o chapéu de Raul Gil com o Cauã. É tipo isso. Bora. E o Não Aborda, você deixa a pessoa ser feliz aí. Passa reto. Porque eu não tenho nada contra. Deixa eu achar aqui. Não vou mostrar políticos importantes. Pra não... Não comprometer. Pelo menos de São Paulo, né? Isso. Muito obrigado. Vamos facilitar a sua vida, hein? Facilite. Tire o chapéu com o Cauã. Aborda ou Não Aborda, Tico Santa Cruz? Nossa, abordo muito. Toda hora. Foda. Aborda ou Não Aborda, Renato Cariani? Gente finíssima, não abordo. Já falou com ele? Sangue bom. Nossa. Como é que faz quando pega um cara muito grande pra aprender, velho? É difícil, cara. Tem que ir na... Já peguei. Tem que ir, cara. Tem que botar a banca e vai, né? É difícil pegar desse tamanho foda, mas tem que ir. Vai que vai. Polícia, caralho. Tem que ir. Aborda ou Não Aborda, Delegado Palumbo? Não Abordo. Meu irmão. Outra, brother. Amigão. Já trabalhou com ele? Não cheguei a trabalhar junto na polícia, no Garra, né? Certo. Trabalhos juntos políticos, por fora. Um cara que me ajudou muito, já me ajudou muito. Corro junto com ele, cara. Tô com ele. Inclusive, na parte política aí, o que ele for fazer, eu tô com ele. Show. Você tentou ir pra vereador, né? Vereador. E ele me ajudou muito. Ah, massa. Ano que vem? Não, eu não mais. Não? Não. Pelo menos ano que vem, não. Não sei depois. Ano que vem, não. Ano que vem eu tô com ele, no que ele for. Então, fechou. Aborda ou não aborda, Evandro Guedes? Não conheço pessoalmente, mas não compactuo com várias ideias. Aborda. Aborda. Então, fechou. Aborda ou não aborda, MC Kevinho? Aborda, né? Não é, mano. Aborda ou não aborda, MC Pedrinho? Cara, mal sei quem é, mas não é do meu público, é o público que eu abordo. Tá bom. Aborda ou não aborda, tiazinha? Caramba, essa é da nossa época, dos mais velhos, não abordo, não. Caldeirão do... Não, não é Caldeirão, programa do H. H, H. Puta, que porra. Eu tinha 10 anos de idade. Tipo isso. Muitas fantasias. Tipo isso. Tiazinha e Feiticeira, os adolescentes na época... Adoravam. Tá, pô. Aborda ou não aborda o Capitão Nascimento? Cara, o personagem Capitão Nascimento eu não abordo. O ator eu abordo. Grande Wagner Moura. Aborda ou não aborda, conhece? Nunca ouvi falar. MC Sidoka. Não tem ideia. Tá, pô. Nunca ouvi. Aborda ou não aborda, ex-presidente Lula? Nossa. Prisão perpétua, irmão. Abordagem em 24 horas. Essa porra. Aborda ou não aborda, o presidente Bolsonaro? Não aborda. Não aborda. Deixa eu ver mais um. Aborda ou não aborda, o delegado da Cunha? Tanto que é me foder, né? Vamos passar. Deixa pra lá. Vamos passar. Aborda ou não aborda, Gabriel Monteiro? Não abordo. Já conversei, foi sempre simpático comigo. Nossa. Acompanho um pouco do trabalho. Não abordo. Acho que tá fazendo um trabalho legal. Aborda ou não aborda, João Doria? Próximo. Teu chefe, né? Teu chefe, cara. Deixa eu ver se eu pego uma. Vai, vai esse aqui, vai. Aborda ou não aborda a da Atena? Cara, não abordo. Não abordo. Neutro, não abordo. Aborda ou não aborda o Chubão? Vamos colocar a figurinha aqui. Vamos colocar a figurinha aqui. Chubão, gente boa. Gente boa. Gente boa. Vocês trabalharam juntos? Não, a gente não trabalha na mesma equipe. Ele é de outra... Como é que funciona a divisão de equipe? Sou do Jair 30, tenho o Jair 10, 20 e 30. É só por questão de horário mesmo. Todos fazem a mesma coisa. Ah, entendi. Então um dia é o 10, um dia é o 20, um dia é o 30. Ele tá no 20, eu tô no 30. Ah, por isso. Mas às vezes tem operação que vai todo mundo, entendeu? De que acaba se encontrando. Irmão, se quiser que eu corte depois algum desses aqui, é só falar. Não, tranquilo. Não falou nada também. Tô... De boa. Pra finalizar, eu sempre peço pro convidado dar um recado pra galera que quer entrar na polícia. Tem muita gente que me segue aqui, tá estudando já e outros que pensam em estudar pra polícia. Até molecada, às vezes, de 16 anos aí. Qual o teu recado pra quem pensa em fazer parte da polícia? Polícia é da hora. É legal. Polícia não é pra qualquer um. Polícia é pra quem tem o sangue, pra quem gosta, pra quem se identifica com o trabalho. Não é trampolim de concurso. Se você é concurseiro, seu lugar não é aqui. Se você tá aqui por estabilidade, salário, você nem vai tá aqui por salário que é baixo. Mas se você tá aqui por essas coisas, não é aqui. Aqui é pra quem gosta de fazer polícia. Pra quem quer combater o mal, pra quem quer fazer a diferença. Aqui é seu lugar. Então se quer, cara, vai e vença. Estuda até passar. Uma hora chega. Não pode desistir. Se você quer, quer de verdade. Só manter aí no foco. Uma hora você tá do lado de cada força. E aqui é legal pra caralho. Essa é a porra, meu. Valeu, irmão. Obrigado, velho. Obrigado pela entrevista aí. Pessoal que acompanhou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Vou deixar as redes sociais do Diego Del Rio aqui na descrição do vídeo pra você acompanhar também. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.